A CIDADE NO BRASIL 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 Eles me tratam de bar... Tá com um gama aí NÃO DOS HA TOUTUM ENA h ск A CIDADE NO BRASIL Patacada? Dos ou quando a corrida Tudo com maxquina A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, então não é Biro, gente É o Miro O Miro que tá lá na Rússia E tem um outro galego que tá lá Não, aí é o B.O. deles, entendeu? Aí é ele Já vi esse filme antes Não é mesmo? Tá tão focado na corrida igual eles Que nem foram ver os moleque lá correr, pô Tá foda, hein, mano Estijar os moleque lá, pô Tinha que ter que ficar boa A gente foi sim Afinal, a gente foi A gente foi sim Ah, eles falaram que foi Biro e entendi Ô, você sabe se analisar no ar, aí Não, não, calma lá Vamos chato em nós, vamos Chegando Nossa Apagamos todo mundo aqui Mas tem bastante não Matamos muito, matamos muito aqui Matamos muito Só pensa aí, só pensa aí Só tem um PM, só tem um PM Apagamos todo mundo Apagamos todo mundo Só tem dois PM Só tem dois PM Caraca, gente Matamos mais um Tem mais dois Calma, tem mais um Matou dois Nossa, então acho que acabou, cuzão Entrei, entrei, vocês Entrei, vocês Estão vindo por trás Só ruxo Só ruxo E isso, família Agora pra voltar com os carros, fodeu, né Eles amassaram Nada Ô, você sabe se analisar no ar, aí Alô, você sabe o que é danar? Não, calma lá Vamos chato em nós, amor Chegando Apagamos todo mundo aqui Nossa, os moleques jogaram pra caramba aqui, viu Sério mesmo Eu puxo aqui agora a minha guitarra forever E toco a melhor música A canção de todos os tempos Ai, ai, quase, quase Tentei descer antes Porra, morreu, morreu Isso aqui não tinha jeito, né Merecido também, né Tô com essa bala aqui, merecida Essa bala aqui, não tinha nem porquê Ah, eles vão fazer a bala na favela? É, mano É que eu não sei se eu posso dar spoilers sobre hoje Tá ligado? Tipo, eu prefiro não comentar Só deixar em alta aqui Tipo, vai ter porta-avião, bala na favela Mano, ó Pra vocês verem como hoje vai ter porta-avião Eu tô desde 5 e meia com os moleques Estudando esse porta-avião Tá ligado? Vendo vídeos sobre o porta-avião Vendo as... Os pixels lá do porta-avião, mano A gente tá desde 5 e meia, véi E eles ganharam? Alguém sabe me dizer se eles ganharam? I'm following the feeling I'm gone, gone in despair I'm walking through the ceiling I'm...